Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrânio Castro, da Loja do Concurseiro, e hoje eu estou aqui para fazer o lançamento do curso online da Loja do Concurseiro para o concurso 2019 da Embasa, empresa baiana de água e saneamento. Esse concurso é o meu preferido. No concurso passado, em 2017, nós aprovamos muita gente. Hoje, temos muitos alunos, muitos ex-alunos trabalhando na Embasa, felizes da vida, e agora chegou a sua vez. Nós vamos lançar um curso agora pré-edital, um curso antes mesmo de sair o edital. Como você já sabe, olha aqui o detalhe, a Embasa anunciou um concurso público com 854 vagas, saiu nos principais jornais. Esse aqui, por exemplo, é um trechinho do site do G1, né? E olha aqui, olha aqui, a própria Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, no Diário Oficial, através da Embasa, empresa baiana de água e saneamento, publicou a resolução número 218 de 2018, em que ela resolve autorizar a realização de concurso público para provimento de 850 vagas. Dessa vez, você de todo o estado da Bahia não pode ficar de fora, temos a melhor preparação, como sempre. O concurso passado não deixa dúvida em relação a isso. Se você tem dúvida, converse com o pessoal que estudou no concurso passado, que passou, que você vai ver que a maioria teve um dedinho na loja do concurseiro lá, tá bom, pessoal? A gente realmente direciona para a banca. O concurso passado foi a banca IBFC. Eu espero que seja a mesma banca, mas por enquanto não podemos garantir nada disso. Então, olha só, o nosso curso online que estamos lançando, pensamos muito e bolamos a seguinte situação. O nosso curso online, que o início é imediato, se você adquirir hoje, hoje mesmo você começa a estudar, ele inicialmente está organizado de acordo com o edital do último concurso, que foi o edital 001 2017, o concurso passado. Aí, assim que o edital do concurso 2019 for publicado, caso haja alterações no conteúdo programático, se não tiver alteração, o curso já está pronto. Mas, caso haja alterações, faremos as alterações, tá? Colocando e ou retirando videoaulas e apostilas em PDF. Imagine que eles aumentem uma disciplina. A gente vai colocar. Vamos que ele retire uma disciplina ou retire alguns assuntos. A gente vai lá e retira. E o acesso para quem adquirir, pessoal, esse curso é de 180 dias. Seis meses! Ou seja, você vai adquirir em maio, vai assistir maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Se você deixar para adquirir só em julho, julho, agosto, setembro, outubro, ou seja, seis meses. Vai até ultrapassar a prova, caso a prova não seja, a prova demore um pouquinho. Mas não acreditamos, porque a Embasa já disse que já está em processo de escolha da banca. Eu torço muito para que seja IBFC. Somos especialistas em IBFC. Somos especialistas em banca OCP, entre outras bancas. Temos pacotes de questões gravados. É maravilhoso. Fica maravilhoso. Esse curso que estamos lançando primeiro é somente para o cargo de agente administrativo, que é o nosso principal forte. Vamos ter, em breve, cursos para outros cargos. E também, aqueles conhecimentos básicos para todos os cargos. Mas, primeiramente, estamos lançando um curso online que custa apenas R$ 298,00, um acesso por seis meses para agente administrativo. O que tem nesse curso? Videoaulas de teoria e exercício, apostila em PDF e dois simulados, que já já eu vou explicar esses simulados. Não tem revisão de véspera online nesse curso, porque esse curso aqui é o pré-edital. Tá, professor? Mas ele é o pré-edital. Mas se o edital sair em maio, ou em junho, ou em julho, vai ser alterado as aulas? Eu já disse na tela anterior que sim. Com certeza. Ele vai ser alterado. Só que esse curso, ele contém exercícios das mais diversas bancas. Como o edital não está ainda programado, não se sabe a banca, tem questão do IBFC, tem questão da OCP, do SESP, da Fundação Carlos Chagas. As matérias que nós colocamos, os assuntos são exatamente os mesmos do concurso passado. Só que os exercícios são de bancas variadas, mas totalmente selecionadas pelos professores. Aqui está a composição do nosso curso online. Língua portuguesa, a nossa professora Iara Selly, maravilhosa, a melhor, detona, arrebenta nas bancas, 97 vídeo-aulas dela. Inclusive, muitas do IBFC e de outras bancas. Em breve, inclusive, vai lançar um pacote chamado 120 questões da banca, para que você possa adquirir por fora, se você desejar. Geralmente, ela cobra R$ 39,00, é maravilhoso. Olha só, matemática, o professor Emerson Castro, que é policial rodoviário federal, é formado em matemática também, arrebenta. Informática, o grande Gilson Rodrigues. Em noções de legislação, política, pessoal, de recursos hídricos, a lei da Agerça, aquelas leis relacionadas à questão do saneamento básico, aí é comigo, tá? Professor Petrônio Castro. Inclusive, acabei de começar a regravar essas legislações, porque algumas delas tiveram alteração, inclusive, no ano de 2019. Noções de administração pública, que nós temos aqui, por exemplo, licitações, o professor Cleberto Cunha. Noções de igualdade racial, temos três professores. Valnei Oliveira, famoso sucesso do mundo todo. Tiago Chimenez, que é da área de penal. E o João Paulino, da área de constitucional. Três professores para a parte de igualdade racial, tá? Conhecimentos específicos, aí é comigo, pessoal. Aí vamos falar de funções administrativas, motivação, liderança, todos os assuntos que vai cair na prova relacionados a conhecimento específico. Redação, a parte teórica, sete videoaulas com a professora Araceli. E sete simulados com toda a equipe. Cada um elabora a sua parte. Total de 393 videoaulas, que você pode assistir quantas vezes quiser. Professor, como é que vai ser o simulado? Bem, a ideia é esperar a publicação do edital, para então marcar, para fazer o simulado, já com o novo edital. O simulado é assim, a gente divulga o caderno de questões de PDF, você faz na sua casa e depois a gente divulga o vídeo. Os professores comentam, horas e horas de vídeo, o professor comentando as questões, uma por uma. E aí você vai aprender com o simulado. Então, os simulados, que são dois, já vimos que são dois, serão agendados após a publicação do edital em base a 2019. Agora, na hipótese do edital não ser publicado até 15 de setembro, que eu acho muito difícil, maio, junho, julho, agosto, até 15 de setembro, aí como o curso tem duração de seis meses, a gente vai ter que cumprir o nosso combinado, o nosso compromisso. Aí, nesse caso, os dois testes simulados ocorrerão no período entre 20 de setembro e 15 de outubro e serão baseados no edital do concurso anterior. Mas isso dificilmente vai acontecer. Provavelmente o edital sai agora em junho, julho, no máximo agosto, aí a gente marca logo o simulado baseado no primeiro, no novo edital. Inclusive, tem um simulado completo no YouTube, nosso canal no YouTube do concurso passado, maravilhoso. É bom você assistir para você conhecer o nosso trabalho. Você vai realmente ver que o trabalho da loja do concurseiro é maravilhoso. Bem, pessoal, em breve, em breve nós pretendemos fazer eventos presenciais, aulões e revisão. Eu realmente quero ir à Bahia dessa vez. Vamos pegar aquele auditório gigante lá perto do aeroporto e vamos fazer mega revisões para o concurso da Embasa. Professor Iara, professor Petrônio, quem sabe outros professores. Mas nós estamos decididos a fazer isso e aumentar, potencializar mais ainda. Caso isso aqui se confirme, se concretize, vai se concretizar, em breve vai estar à venda os ingressos para esses aulões e revisão. Também, em breve, vamos vender a semana de revisão online, que geralmente custa R$ 39,00. Essa revisão não faz parte do curso que nós estamos vendendo agora. Então, em breve, depois que sair o edital, vamos divulgar. Aí você adquire e durante a semana que antecede a prova, horas e horas, só com exercícios, só com as questões sonhadas com a prova. E, pessoal, teremos também cursos online específicos. Tipo o que eu falei para vocês, professor Iara. 120 questões do IBFC, 120 questões da OCP, 300 questões do professor Petrônio, de questões da Banca IBFC. Isso tudo você pode adquirir separado, tá? Nesse primeiro pacote, teoria e exercícios de diversas bancas, mais dois simulados, mais a costilha em PDF. E fica de olho no quê? No YouTube, pessoal. No nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Esse canal que você está aqui, inclusive, aproveita e dá um like, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, aproveita e segue a gente aqui, tá? Se inscreve no nosso canal e marca lá o sininho, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser avisado. Do concurso da Passada da Embasa tem muito vídeo. Se fosse você, eu já começava assistindo esses vídeos, tá? Então, sempre vai ter um slide mais ou menos como este aqui. E se você quiser conversar com a gente, tá? Nós temos um setor de atendimento por WhatsApp, 91, que é o Estado do Pará, 984224238. Adiciona lá, tira todas as suas dúvidas, pede orientação, que as meninas vão te ajudar e você vai ser, com certeza, muito bem preparado para esse concurso da Embasa. Pessoal, eu te agradeço. Eu espero que você realmente aceite essa nossa proposta, você se matricule, estude de verdade, acompanhe as aulas, videoaulas, mande suas dúvidas por e-mail e, com isso, a gente tem tudo para ser aprovado. Obrigado, pessoal. Fique com Deus e tchau!